Macarrão ao creme de batata e bacon, o melhor macarrão que você vai comer na sua vida! No liquidificador, adicione 3 batatas grandes cozidas, 200 gramas de creme de leite, 100 gramas de requeijão e meia xícara da água do cozimento da batata. Bata tudo muito bem até obter essa textura. Em uma frigideira, adicione 300 gramas de bacon picado e deixe fritar. Acrescente 1 cebola picada, 2 dentes de alho picados, pimenta a gosto e misture bem. Despeje o creme do liquidificador e agregue. Não deixe de conferir a lista de ingredientes aqui na descrição do vídeo. E se precisar da receita detalhada, você encontra tudo no meu site, testereceitas.com.br. Agora, acrescente 250 gramas de macarrão cozido, adicione pimenta do reino e misture novamente. Adicione fatias de mussarela por cima. Tampe e deixe derreter. Finalize com pedaços de bacon. E salsinha e cebolinha a gosto. E se você também ama receitas de macarrão, deixe aqui nos comentários. Faça essa receita aí na sua casa e depois me conte aqui nos comentários o que achou. Um beijo e até a próxima receita!